Essa aqui me lembra meus amores do passado, os do presente e os que ainda virão Vem com probleminha, bebê Quando você diz que me quer, meu coração chora de dúvidas Se realmente quer, por que não fica comigo? Dói no coração em saber que existe outro alguém com você Ganhando seus abraços e seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Essa sua indecisão não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro Um lindo momento de amor, no meu pensamento ficou Será que no momento sente o mesmo? Quem ama quer estar sempre perto Quantas histórias vou ter que olhar? Quantas fotos vou ter que engolir? Você tá fazendo diferente Do que eu nunca fiz A tua luz do seu feed Apagou fotos antigas Tentando vender a imagem de uma mulher decidida E decidiu sair da minha vida Gosta Gosta Quando eu era sua única aposta Meus passos seguem um destino traçado Gosta Nesse momento estão desacelerados Na espera que alcance o meu caminho Pensei que fosse nosso Eu pensei Espero mais um dia Ah Ou quem sabe um mês Espero mais um dia Ah Uma vida talvez Eu ainda me encontro No mesmo lugar E se você quiser Te espero Uma vida a mais Eu ainda me encontro 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 A CIDADE NO BRASIL